Bom, se você navegou pela internet nesse final de semana, você ficou sabendo que rolou uma fofoca que teria rolado um suposto affair entre o hipnólogo mágico dançarino e ex-BBB Pyong Lee e a também ex-BBB Antonella de 38 anos. E também rolou uma declaração da esposa do Pyong Lee dizendo que ele teria sido tentado pelo demônio. Eu não vou entrar em nenhum julgamento moral sobre os envolvidos, até porque no momento que eu fui gravar esse vídeo eu descobri que a mãe da esposa do Pyong faleceu e, portanto, eu não vou citar nenhum nome da moça, nem mostrar nenhuma imagem dela, nem falar de mais nenhuma declaração dela, ok? Eu vou focar apenas no fato de atribuirmos ao demônio ações que são humanas, inclusive usando outros exemplos de traição de famosos. Depois da vinheta. Fala pessoal, eu estou aqui para convidar vocês para um show de ilusionismo muito especial. Especial porque ele vai ser online, ou seja, você vai poder assistir da sua casa com todo conforto e segurança. E o mais legal é que vocês não vão poder só assistir, vocês vão poder interagir comigo durante as mágicas. Os ingressos já estão disponíveis no Simpla. Vejo vocês no show. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. O que me leva com uma certa frequência a falar sobre pastores neopentecostais que usam truques de mágica para simular milagres e coisas sobrenaturais. E é parte da manipulação psicológica de algumas igrejas neopentecostais atribuir tudo o que acontece de ruim ao diabo. Porque aí fica fácil. Você bota a culpa no diabo e aí você faz o exorcismo, tira o diabo da pessoa e está resolvido. Nada como ter uma solução milagrosa para vender. De modo que, se você vê uma mulher atribuindo certas ações do marido dela ao diabo, a culpa não é dela. A culpa é da lavagem cerebral que muito provavelmente ela sofreu desde sempre. E com base nisso, muitas pessoas acabam se aproveitando dessa brecha para botar a culpa das suas próprias ações no diabo, no demônio, numa coisa ruim. E independente da crença no sobrenatural, uma das reações comum à pessoa que sofre uma traição, além da tristeza, raiva, é a descrença. Pessoas que descobrem a traição por meio de terceiros, amigos, vizinhos, costumam a reagir com certo ceticismo. Mas será que aconteceu mesmo? Será que fulano não mentiu? Mas a descrença também acontece, ou pode acontecer, quando é a própria pessoa que confessa a traição. Quando ela fala abertamente o que aconteceu. Mesmo quando há provas, vídeos, fotos, muitas vezes o traído não quer aceitar a realidade. Afinal de contas, é uma realidade que causa dor. A imagem construída do parceiro é abalada, ou até totalmente destruída. E muitas vezes, a própria pessoa traída acaba questionando algumas das suas próprias decisões. Sabe, como que eu não vi isso? Ou então, como que eu escolhi ficar com alguém que me magoaria tanto? E com base nisso, muitas pessoas acabam se aproveitando dessa brecha para culpar o demônio pelos seus próprios atos. Vejamos alguns casos. Dá uma olhada nessa declaração de Nego do Borel. Eu traí ela já umas três vezes. Ah, foi o inimigo que me pegou. Que inimigo? O diabo. Ela vai na igreja. E dá uma olhada nessa matéria. Cantora gospel famosa, foge com o pastor, se arrepende, volta com o marido e culpa o diabo. O que acontece? A cantora gospel, Daniela Nascimento, e o pastor Antônio Marcos Bonfim tiveram uma relação extraconjugal. E aí, cada um largou o seu respectivo companheiro, né? O pastor largou a esposa dele e ela largou o marido. Acontece que esse pastor bateu um recorde. Porque era a sexta vez que ele fugia com uma amante. Ah, eu tô passada, chocada. Meu Deus. Já o marido da cantora, quando perguntaram pra ele como é que ele tava lidando com a situação, né? Vocês entenderam, né? Que eles fugiram, vazaram. Cada um largou o seu companheiro. Quando perguntaram pro marido da cantora, ele disse que estava rezando pra que ela voltasse. E deu certo. Uma semana depois da fuga, eles se arrependeram. E ela voltou pra casa, pros braços do marido. E culpou quem? Quem? O demônio. E já o pastor voltou também pra sua esposa, que fez a mesma coisa que ela fez todas as outras vezes. Perdoou. Depois disso, o pastor mudou-se com a sua esposa pra outra cidade pra recomeçar a sua vida e quem sabe arrumar uma outra amante. E existem casos em que a traição acaba em tragédia. Um vídeo que circula na internet mostra uma mulher de aproximadamente 30 anos tomando banho com álcool. E logo depois ela ateia fogo ao próprio corpo. E a razão, segundo o que foi apurado pelo repórter MT, a mulher teria traído o marido. E o marido, ao saber da traição, abandonou a mulher e saiu de casa. A mulher, então, foi tomada por uma depressão e com maneira de punir a si mesma, ela jogou álcool no próprio corpo e atirou fogo. No vídeo, a mulher diz, eu vou morrer queimada, adeus. A mulher foi socorrida por familiares, levada ao hospital em estado grave e o atual estado de saúde da mulher não foi divulgado. Bom, segundo a psicóloga Carolina de Barros Falcão, existem várias teorias dentro da psicologia que explicam a culpabilidade, ou seja, o ato de colocar a culpa em outro. Uma delas é a impossibilidade da pessoa em reconhecer o seu papel nos acontecimentos da vida, já que isso implica em uma autoanálise. Palavras dela. As experiências que temos nos causam, no mínimo, consequências psicológicas, como sentimos e pensamos. Assim, reconhecer o que se passa consigo mesmo exige de qualquer sujeito estratégias de apropriação e de enfrentamento das quais alguns sujeitos carecem mais que outros. E culpar os outros traz alguns, entre aspas, benefícios. Um deles é que o seu ego permanece intacto, porque reconhecer um erro implica que você é imperfeito. E isso é algo que pessoas com ego muito elevado têm dificuldade em aceitar. Entretanto, a dificuldade em aceitar erros não é resultado de um excesso de amor próprio. Na verdade, é resultado de uma grande insegurança. Algumas pessoas pensam que cometer um erro tira o seu valor ou questiona suas habilidades. Se, por outro lado, a pessoa tem grande segurança sobre quem ela é, seus erros são interpretados como normais e até uma forma de aprendizado. No caso específico do Pyong, o que mais espanta na suposição de que ele teria sido tentado pelo demônio é que o suposto affair teria acontecido durante um reality show da Rede Record. E vocês sabem a quem pertence a Rede Record. Fica a reflexão. E se no mundo dos famosos há quem culpe o diabo por traições, no mundo do crime há quem culpe o diabo por coisas muito, muito piores. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo que mostra cinco vezes que o diabo levou a culpa por algum crime horrendo. E no mais, continuem seguindo o conselho daquele que veio dos céus, não traiu ninguém e ainda deixou uma mensagem positiva para todos nós. Eu estou falando, é claro, do E.T. Bilu. E a mensagem dele você sabe qual é. Busquem conhecimento.